Cozinha limpa, fogão limpo, tudo limpo e organizado, chão limpinho, a área também eu limpei, tem roupa batendo para ficar de molho para amanhã, recolhi umas roupas e estendi mais um pouco, aqui também está limpinho. Casa organizada, uma criança mamando ali, né, Nené, assistindo Chaves, a outra aqui com leite também pegando bolacha, né, Ana? E aqui para dentro também está organizado, mas nem tanto, né, porque quem tem criança sabe como é. Tenho roupa ali para dobrar, mas confesso para vocês que vou pedir para a Ana dobrar para mim amanhã, vou deixar para amanhã, não vou mexer com essa roupa hoje. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro, né, hoje é meu aniversário, estou fazendo 27 anos e só tenho que agradecer muito, né, primeiramente a Deus que me deu a vida e me sustentou e me guardou até aqui. E muito obrigado a cada um de vocês que deixou vários e vários comentários lá no último vídeo, um super beijo no coração de vocês, gente, muito, muito obrigado mesmo, eu respondi a todos, né, respondi a todos mesmo e muito obrigado pelo carinho de vocês, como vocês viram, né, A casa aí já está em ordem, já são 2h37 e desde cedo eu estou fazendo as minhas coisas aí, né, não é porque é aniversário que vamos parar, né, na verdade, quando eu mostro aniversário, tem muitas pessoas que falam que é bobeira, que não liga para eu comemorar a vida, mas eu amo, gente, comemorar a vida, comemorar mais um aniversário, né, isso é maravilhoso. E mesmo hoje eu não podendo sair, aproveitar o dia, sair para comer, sair para tomar sorvete, açaí, né, melhor açaí que eu gosto mais, fazer coisas assim que alegram, né, o nosso ego, coisas materiais, mesmo não dando para mim fazer isso, eu agradeço muito a Deus, porque na mesma hora eu não vou ser hipócrita, né, mentir para vocês que não me deu vontade de fazer isso, que eu fiquei um pouco entristecida, por não ter condição hoje, né, no momento para sair, se divertir, mas por outro lado eu faço outro pensamento entrar na minha mente, né, que é o pensamento que graças a Deus eu estou aqui na minha casa com vida, com saúde, cuidando das minhas filhas, o meu marido com saúde, trabalhando e não há nada, não há dinheiro no mundo que pague isso, né, vida e saúde, graças a Deus. Não sei como vai terminar o dia, né, não sei, mas me acompanhem aí, gente, nesse dia de hoje, não comecei a filmar mais cedo, porque, ah, eu estava na correria do almoço e respondendo muitos comentários nos vídeos, muitas mensagens no WhatsApp, no Facebook, né, agradecendo as felicitações, muitas pessoas maravilhosas também me ligaram, olha, gente, um super beijo para vocês, vocês sabem cada uma, né, que eu estou falando aqui, que me desejou os parabéns, mas então a minha manhã foi bem ocupada com isso, aí depois eu fui fazer almoço, né, limpar a casa e tudo mais, e agora acabei de limpar de novo, porque vocês sabem que sempre depois do almoço eu gosto de passar um paninho na casa, né, acabei de fazer leite para as meninas, elas estão ali, elas estão ali, né, comendo e bebendo, então é isso, gente, como eu falei para vocês, não vou mentir que estava com muita vontade de sair para comemorar, mas muitas pessoas hoje também, no mesmo dia que eu faço aniversário, e não só hoje, né, todos os dias da vida estão em um hospital, numa cama de hospital, lutando, pela vida, e não há dinheiro que vai trazer a saúde, né, é só Deus mesmo ter misericórdia, então eu estou aqui com vida e saúde, graças a Deus, então é isso que importa, né, não vamos deixar os pensamentos negativos entrar no nosso coração, a tristeza, como eu falei para vocês, não vou mentir que me entristeci um pouco, senti vontade de sair, aproveitar, mas na mesma hora colocamos pensamentos positivos, né, que vai dar tudo certo, que estamos com vida e saúde, se não deu certo nesse, no próximo vai dar certo, vamos sair, nos divertir muito, é, talvez no final de semana a gente faça alguma coisa, né, eu acho que na sexta-feira o meu pai vai fazer um churrasco aqui para a gente, né, para mim, para o meu irmão, porque o meu irmão faz aniversário no dia 27 de janeiro, e eu no dia 29, então se eu não me engano, parece que o meu pai falou que no sábado vai vir aqui em casa, na sexta-feira, vai vir aqui em casa fazer um churrasco para a gente, no sábado ou no domingo, não sei se meu marido vai me levar, né, para poder fazer alguma coisa, mas então é isso, gente, como eu sempre falo, né, a vida em primeiro lugar, gratidão a Deus, que as demais coisas, com certeza, nos serão acrescentadas, e viver, né, vamos viver a nossa realidade, o que podemos, e não se espelhar na vida das pessoas, ai, aquela pessoa faz isso, ai, que gostoso, ela saiu, fez tudo aquilo, né, cada um na sua realidade, cada um no seu momento, né, vamos lutar e ter fé em Deus, que Deus muda qualquer situação, e o pé de vocês, tão branquinho? Tá branquinho, né, Ana? Elas estavam ali fora, ali, ó, agora há pouco, sentada no sofazinho, e na cadeira, as duas com o pé na bacia d'água, né, Ana? Tavam ali brincando, tô até com o pé branco, e a Maria, ó, fissurada no Chaves, como sempre, né, nunca vi gostar desse jeito. O Maria, ela tá aqui me descabelando toda, ó, conta pra todo mundo que você falou, assim, que não ia dar parabéns pra mãe, por quê? É, eu tenho beijo de mãe. Cedeu? Sim. Mas o que que você falou cedo? Gente, cedinho, na hora que a gente acordou, que tava ali na cama ainda, eu peguei, peguei e falei, veio assim pra ela, Maria, hoje é aniversário da mãe, você vai dar parabéns? Aí ela olhou, assim, pros lados, ficou procurando dela. Sim. Não, não vou dar bens, não, não tem bolo aqui. Tá, tá, ó, mãe, para. Ó, pra mãe parar? O que que você quer falar? Uma coisa. Uma coisa? O que que você quer? Aí eu até coloquei um pedacinho de um vídeo dela lá no Facebook, que eu gravei depois que ela falou isso, né, tentando fazer ela falar certinho de novo, mas ela não falou tão bem. Então, você que não me acompanha ainda lá no Facebook, eu vou deixar aqui, ó, o meu nome, como tá lá no Facebook, aí vocês me mandam solicitação lá que eu aceito, gente, que lá eu sempre tô, né, colocando fotos e vídeos, assim, pequenininho das meninas e tudo mais. Vou deixar aqui também meu Instagram, né, pra vocês. Fala, então. A Ana abeliscou a minha bunda. Quê? A Ana abeliscou a sua bunda? Não. Fez o quê? E você vai contar isso aqui, Maria? As artes sujas da sua irmã? A Ana abeliscou a minha bunda. O que que a Ana fez da sua bunda? Abriu a minha bunda. Abriu a sua bunda? Ah, ela baixou o teu shorts, né? Só. É, isso que eu tô querendo falar, gente. A minha irmã pra mim provocar, viu meus shorts? Olha lá, a minha irmã lá, deu risada, ó. Essa desafolenta, não tem o que fazer. Né, meu amor? Tô sentada aqui, gente, que meu celular tá carregando, tô mexendo em algumas coisinhas aqui dela. Mãe, quero falar uma coisa. Aí eu lembrei que ela falou do bolo cedo, vim contar pra vocês, que foi muito engraçado, gente. Falei, como que tem raciocínio, né? Pra ela, pra poder dar parabéns pra uma pessoa, tem que ter o bolo, que se não, mas depois você deu parabéns pra mãe, né amor? E tô aqui contando que a minha irmã bastou minhas caças. Agora são três e quarenta, eu tava deitada aqui no sofá tentando dormir, mas quem disse que duas pessoas deixam, né Ana, né Maria? A Ana provocando a Maria, a Maria chorava e a Ana veio, a Maria veio pra cima de mim pra poder contar, subiu em cima de mim e pulando, gente. Todo dia à tarde me dá um soninho assim, uma vontade de dormir um pouco, sabe? Mas quem disse que deixa? E a Maria tá dando de não dormir mais à tarde, tem dias. Eu vou comer agora aqui, ó, uns pedacinhos de bolo de banana, que eu tô com fome, que eu só almocei, e eu almocei pouco também, não, mentira gente, hoje eu almocei mais, que eu fiz até uma abóbora, essas abóboras, né, que eu trouxe lá do meu sogro, eu dei duas pra uma amiga minha, aí parti uma ali, fiz um pedaço, daí eu quero dar o resto pra minha mãe, ó, que tá ali, vou ver se a minha mãe quer, eu tirei só um pedacinho, ela tá o restante grande ali, aí eu vou ver se a minha mãe quer, que ela também queria, que ela tinha falado, eu nem tinha trazido assim pra ela, porque sempre, quando eu pegava abóbora alguma coisa, ela falava que não queria. Aí dessa vez ela quer, aí eu tô com uma outra lá no chão, ó, que é aquela abóbora branca, mas diz que é a mesma coisa daquela ali, né, aí eu vou ver qual que eu dou pra minha mãe ali. Vou pegar três pedaços de bolo aqui, gente, porque eu sei que não é só eu que vou comer, porque quando eu vou comer, as meninas vêm tudo em cima também querendo. Tristeza essas coisas de Mariana, né, gente? De Mariana não, né? Brumadinho. Mariana foi da outra vez, eu tô pensando, né, desde lá, agora de novo, só Deus pra ajudar, né? E a Maria tá aí na arte, né, Maria? Agora pegou lápis, tava com o tablet aí brincando, não sei onde ela pôs, ela e a Ana nas bagunças, né? Valeu nas nossas bagunças. E a Maria, cada dia mais safada, gente, ela aqui do nada, eu tinha comido o bolo dela, mãe, quero bolo latte, mãe, quero bolo latte, não parava de falar. Eu no bolo de chocolate, tipo, ai, senhor amado. Eu tenho até as coisas pra fazer, mas tá sem aqueles bolos do pacotinho, e eu tô com uma preguiça de fazer aquele normal, sabe? Vou ver se ela continuar pedindo, aí tem que fazer, né? Vamos ver. 4h53, gente, quase 5 horas, ó, a Maria dormiu, deu uma dormidinha aí, o ventilador tá aqui ligado, como sempre. E olha só que bonitinha, gente, que dó. Ontem ela fez uma bagunça enorme aqui nessa sala de lápis, que vocês não têm nem noção, né, Ana? Uma bagunça muito grande mesmo. Aí, foi ontem, ontem de ontem, eu peguei e falei bem assim pra ela, Maria, eu só vou deixar você mamar, que ela pediu mamar pra dormir, só se você catar todos esses lápis. Aí ela catou tudo, demorou uns 5 minutos pra catar tudo, aí guardou e foi mamar. E agora, todo dia, ela vai brincar, que tá espalhado, ela guarda tudo, daí agora a pouco ela falou bem assim pra mim, mãe, ó, guardei tudo, vou mamar. Deixou aqui, aguardou tudinho as coisinhas, tadinho, foi mamar e dormiu. Agora eu vou lá desligar a máquina e vou tirar a água. Tá batendo aqui, ó, roupas escuras. E o meu dedo tá doendo já a minha mão, gente, de responder mensagens no YouTube, no Facebook, no Messenger, né, tudo, no WhatsApp, mas eu vou responder todo mundo, que eu fico muito feliz a cada parabenização que eu recebo, né, então tô tentando responder tudinho. Se Deus quiser, eu não vou deixar ninguém sem responder. São 6 horas já, gente, acabei de coar café pro meu marido, até enxaguei lá a lucinha que eu usei, a Maria continua aí dormindo, ó, tô dormindo bastante, e a Ana, ó, tá lá no tanque lá, que tá fazendo as artes dela ali na área, né, mexendo com uma coisa ou outra. Pega resto de creme, resto de sabão em pó, resto de amaciante, de pomada, fica aí brincando, né, Ana? Nossa, que delícia! E se assistir TV também, uma das técnicas, se assistir TV um pouco com cada olho. Você tá acordando, meu amor, gente, 6h52, ó, não acordou ainda. Acordando, neném, tá? Você dormiu demais, hein? É 8h30 agora, gente, mas era mais ou menos umas 7h30 por aí, eu fiz aqui, ó, um viradinho pra gente de ovo com cebola e arroz, ficou bem gostoso, aí eu comi com as meninas, acho que se resta aí meu marido vai comer. Tinha até esquecido de mostrar pra vocês. Aí, como vocês viram, né, aquela hora eu mostrei pra vocês, estavam meus dois irmãos aqui, meu pai, vieram dar parabéns pra mim, aí na sexta-feira a gente vai fazer um churrasco, né, aqui em casa, pra comemorar o meu aniversário, o aniversário do meu irmão mais novo, né? Aí, com certeza, eu vou gravar tudo pra vocês. A Maria tá aí fazendo arte, né, Maria? Que susto que é, ô! Nem sustou! E o Céana, cadê? A Ana tá aí desenhando, né, filha? E a Maria fazendo arte, fazendo a irmã brigar, né, Maria, com você, né? É, é dois. Você acha que eu não tô vendo a Ana gritando? E você aí, filha, mexendo com ela? Aí, meu marido tá lá agora tomando banho, né, gente? Ele tá dando banho na Maria pra mim, e já já eu vou tomar banho também, depois a Ana, e eu dei um jeito de fazer, né, comida mais cedo, pra gente parar de dormir tão tarde, porque nós aqui em casa tá dormindo por volta de dez e meia, onze e meia, e é super tarde, né? Principalmente pro meu marido que levanta cedo, né, pra trabalhar, que ele levanta cinco e cinquenta, então, a gente dormindo perto da meia-noite, assim, tá dormindo super, super tarde, e é muito ruim, né, porque a gente fica o dia inteiro, assim, morrendo de sono. Hoje mesmo eu acordei, era seis e cinquenta, mais ou menos, quando ele saiu de casa, aí eu peguei e já fiquei, assim, com sono, porque dormiu tarde, né, que se dormisse mais cedo, aí não ficaria com esse sono todo, assim, né, e, nossa, foi difícil. E eu não podia, gente, deixar, né, agora o dia praticamente acabando, já são oito e vinte e oito, de agradecer muito, muito mesmo, a cada um que me ligou, a cada um que mandou mensagem, a cada um que escreveu lá no Facebook comentários, e no meu último vídeo aqui também. Muito obrigado mesmo a vocês, gente, muito obrigado mesmo, eu só tenho que agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelo carinho que vocês têm por mim, né, sem nada em troca. E um assunto que eu queria falar aqui com vocês agora, gente, que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas uma amiga minha, muito, assim, chegada de mim, né, que eu converso com ela, que eu conheci aqui pelo YouTube, é uma pessoa maravilhosa, minha amiga Sirlene, ela não sabia disso, então eu resolvi contar pra vocês, né, porque ela falou assim pra mim, ela entrou assim no assunto, me perguntando com o que, como que ganhava o dinheiro, né, como que eu ganhava o dinheiro do YouTube. Assim, gente, eu ainda não recebo todo mês, mas é um sonho, sabe, eu recebi que, né, no mês de... a primeira vez levou dois anos pra mim conseguir receber, depois, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, depois, quatro meses, agora eu recebi em dezembro, e agora final de fevereiro eu vou conseguir receber de novo, graças a Deus. Então, aí eu já recebi, né, dezembro, janeiro, não, agora fevereiro eu vou conseguir receber. E eu tô muito grata a Deus por isso, porque se não fosse primeiramente Deus e vocês na minha vida, jamais eu conseguiria isso. E com o que, gente, que gera, assim, receita pra mim poder ganhar centavos, né, é com os anúncios. Sabe essas propagandas que passam aí, que eu deixo os pontinhos no vídeo? Então, é com esses anúncios que eu gero um pouquinho de receita pra mim ganhar alguma coisa, sabe? Vocês não têm nem noção, se vocês assistirem, gente, como vocês vão me ajudar com isso, porque eu amo gravar aqui pra vocês, vocês sabem disso, eu amo gravar. O YouTube, assim, se tornou minha família pra mim também, vocês, assim, são maravilhosos. E eu comecei isso, como eu já falei em outros vídeos, assim, por amor, por hobby, por querer compartilhar as coisas sem saber que eu poderia ganhar. Então, por que não, né, gente, juntar o útil com o agradável? Assim, eu falo que foi Deus que colocou na minha vida o YouTube, porque eu sou uma pessoa que já falei com vocês várias vezes que não tem coragem de deixar minhas filhas pra trabalhar fora, hoje em dia, do jeito que é do mundo, e aqui na minha cidade também é bem difícil, eu já expliquei isso pra vocês. Então, eu falo assim, a moto barulhenta, então, eu falo assim que o YouTube foi Deus que colocou na minha vida, e através dele, pra mim poder ganhar um dinheirinho, ajudar meu marido, ajudar na minha casa, ainda é muito pouco, né, gente, eu recebo, assim, demora esse tempo que eu falei pra vocês, eu recebo por volta de 300 reais, 300 e pouquinho, mas já me ajuda muito, muito mesmo, que vocês não têm nem noção. Então, eu peço pra vocês, né, que não assistem os anúncios, que não sabiam disso, então, se o anúncio não for muito grande, aí assistem, sabe, pra me ajudar, porque quando a gente, tipo, pula o anúncio, faz de conta que eu ganhei 50%, se você assistir todo, eu ganhei 100%, né, e é alguns centavos que geram por cada anúncio assistido, gente, então, assim, é uma coisa que vai custar pouco pra vocês e vai me ajudar muito, assim, que vocês não têm nem noção. Então, é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouco desse dia comigo, foi um dia bem simples, como eu falei pra vocês, assim, eu tinha muita vontade de sair hoje, comemorar de alguma forma, mas infelizmente não deu hoje, mas sexta-feira vamos comemorar aqui, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, vou filmar tudo pra vocês e eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado, deixa aquele like que me ajuda muito, que o like também é muito importante, ajuda a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, né, ser recomendado pra outras pessoas, se inscreva você que ainda não é inscrito, compartilha esses vídeos com os amigos, com os familiares, pra que nossa família aqui cresça ainda mais. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Gente, que delícia que o marido fez, é um leite, assim, meio, um pouco congelado, né, batido com um toddy, ficou uma delícia, nossa, ainda mais pra refrescar esse calorão. Tchau.